Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é meu maior prazer, ver o brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Salah é gay, Salah é gay. Salah é gay. Oh, 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 oh Pro Índia Pra cima dele, Flamengo Pra cima dele, Flamengo Pra cima dele, Flamengo Pra cima dele, Flamengo Meio grão do meu coração Pra cima dele, Flamengo Pra cima dele, Flamengo Pra cima dele, Flamengo Vai pra cima dele, Flamengo Vai pra cima dele, Flamengo Esporra, vai tomar no cu Vamos ser campeão do Flamengo Minha maior paixão 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 do Flamengo Please check the prohibited item list for entry. Please keep your tickets with you at all time.